Fala rapaziada, é tudo certo com vocês, muito bom dia, uma linda terça-feira pra todos vocês. Pô, quem tá precisando de um aumento no trabalho vai receber, quem tá querendo trocar de carro vai trocar, quem tá querendo pagar de conta vai pagar, quem tá querendo... Enfim, hoje vai ser o dia que os desejos vão acontecer e amanhã também vai ser um lindo dia com vitória do Atlético, vai ser uma beleza. Mas pra isso você precisa deixar o like, pra isso você precisa deixar o like nesse vídeo, comentar aqui sua opinião sobre esse assunto que eu acho que tem seu grau de polêmica e compartilhar com os amigos, compartilhar nos grupos que vocês têm de furacão pra começar o dia já num debate em alto nível, porque trarei argumentos, porque aqui na Três Pontos não é opinião simples, isso aqui é opinião argumentada. E o seguinte, eu falei que é um assunto polêmico porque é de um jogador assim, que já foi considerado um dos melhores do Brasil jogando pro Atlético, outros momentos já foi considerado um jogador descartável, que não ia conseguir entregar mais aquele futebol que um dia entregou, e eu já estive desse lado, eu confesso. Eu mudei de lado, eu virei a casaca. Eu achei que Jonathan Brogrew não renderia mais no Atlético, mas o 2020 barra 2021 do Jonathan é realmente bom, é um bom ano de um lateral, e eu vou explicar o porquê eu mudei de ideia. Primeiro de tudo, tem o transferro, o Atlético não pode contratar um lateral direito, e o Luka Caio da base não mostrou tanto potencial contra outras peças desse time sub-20. Se a gente olhar pra lateral esquerda, tem o Raimar que mostrou mais pro Luka Caio, na zaga tem o Edu que mostrou mais pro Luka Caio, no meio campo tem o Cauã que mostrou mais pro Luka Caio, então a nossa lateral direita ainda vai ter que esperar alguns anos pro Atahir de estourar, que é um jogador muito bom, mas tá no time sub-17, o Luka Caio ainda vou esperar um pouquinho pra cravar. Esse cara precisa subir, então é um ponto. A gente não pode contratar, não tem ninguém na base pra subir, então se a gente liberasse o Jonathan, se a gente não renovasse com o Jonathan, ia ficar que é o Vieric, que é o Eric improvisado, e existe toda a comoção pro Eric jogar no meio campo. Eu sei que existe essa comoção pro Eric jogar no meio campo. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito importante. Nosso elenco deve ter algumas saídas, algumas saídas bem significativas, e a gente precisa dividir entre jovens e jogadores mais experientes. Inegavelmente o Gro Gro é uma liderança que, pô, tem o seu peso ali no Atlético, participou de títulos bem relevantes, em 2018 jogando muito mais que em 2019, mas mesmo assim era uma peça que tava ali ganhando, conquistando e tudo mais. Então, como você vai ter esse processo de deixar no seu elenco com uma média de idade ainda menor, você ter esses líderes específicos no grupo também é muito importante. Agora falando um pouquinho de campo e bola, a temporada de 2020, barra 2021 do Jonathan, acho que se divide basicamente em dois bons momentos. Um ali no comecinho com o Eduardo Barros, que o Eduardo Barros recuava o Eric pra lateral direita, quando o time tava atacando, e mandava o Jonathan. E o Jonathan foi bem em alguns momentos assim, por exemplo, o cruzamento pro gol do Walter lá em Cotabamba foi do Jonathan, fez boas partidas com esse mecanismo, né? O Eric voltava, ele tava lá no meio campo, voltava pra lateral, e mandava o Jonathan. E outro momento que vem sendo muito legal, não passou bem sendo muito legal, é esse momento com o Paulo Autori, que percebendo que o time precisava mais qualidade ali na saída de bola, percebendo que o Jonathan já não conseguia aproveitar o corredor, quando o time ataca faz o seguinte, Jonathan, você vira um meio campista Carlos Eduardo, o corredor é seu. Isso potencializa muito o Cadu. Você viu o Cadu no Atletiva, disputando o corredor com o Kelvin, foi um jogador que entregou muito menos. A gente tá falando de um jogador que entregou seis participações em gol nos últimos seis jogos, jogando por dentro não emprega tanto. Então essa duplinha com o Cadu é um argumento também pra gente defender a permanência do Jonathan. Porque o nosso lateral, beleza, o Kelvin é jovem, o Kelvin tá limpo, o Kelvin é seleção de base, o Kelvin deve jogar, até concordo, mas o mecanismo precisa favorecer a todos. A gente ganha com o Jonathan fazendo essa movimentação no campo, ele jogou bem com o São Paulo fazendo essa movimentação no campo, e ganha muito do Cadu. Acho que o Eric pode fazer isso também, mas, pô, muito pela questão da carência de cabeça de área que a gente tá ali, porque o Richard é um jogador que vem jogando razoavelmente bem, mas não é aquele jogador, né? É um volante muito limitado. Então eu espero ver o Eric ali na cabeça de área, e você dar essa liberdade pra ter Jonathan e Kelvin na lateral, e o Jonathan fazendo esse movimento por potencializar o Cadu. Eu óbvio que entendo quem vai falar, que o Jonathan já não rente tanto quanto, que o Jonathan tá numa decadência física, que o Jonathan não é pra ficar porque ele é um grande salário. Todos os argumentos são válidos, eu me apegava a esses argumentos. Só que eu acho que a gente não vai ter uma mudança de estilo de jogo tão grande pro ano que vem. Então o que vem dando certo, e o Jonathan no meio-campo fazendo esse movimento da lateral pro meio, liberando o corrido do Cadu, é algo que vem dando muito certo. E pode ser uma grande solução pro nosso meio-campo. A gente fala tanto aqui da falta do ritmista, o Jonathan é um cara extremamente técnico, com uma carreira extremamente vencedora. Então a gente precisa valorizar o cara também. Isso eu tô falando aqui porque eu já desvalorizei muito. Mas ele pode dar um ganho técnico ali, de você ter o meio-campo em alguns momentos, com o Christian, Eric e Jonathan em Ricão. Imagina. Imagina só. Porque o Eric deve voltar pra fazer essa saída de bola, por exemplo, imitar os movimentos do Richard. Mas pô, seria um meio-campo de muita qualidade. A gente sofreu tanto com a falta de qualidade no meio-campo, com a falta de capacidade do Atlético ficar mais com a bola. E ter o Jonathan é uma arma. Foi uma arma que o Alto Ori conseguiu, a partir da sua visão de futebol, do seu repertório, através do jogo do Atlético. Então, dou muita moral pro que o Alto Ori conseguiu fazer, de recuperar o Jonathan. não vender um jogador porque o Eduardo Barros, a gente deslocava o Eric e perdia o Eric. Agora, com o Paulo Torre, a gente desloca o Jonathan e valoriza o Carlos Eduardo. Então, não é uma mudança pra cair o desempenho de alguém. Pelo contrário, é uma mudança pra elevar o desempenho. Então, acho que não tem nem mais o que falar. Já tá defendido aqui. Virei a casaca, troquei de lado. Mas, pra mim, Jonathan, o Brou Brou, deve me louvar até a próxima temporada de jogar 2021 inteiro no Atlético. Porque pode sim ser muito importante. Beleza, rapaziada? Reforço aqui o meu desejo. Um excelente dia. Deixa o like aqui, por favor. Ajuda o canal da maneira que for. E é isso. Daqui a pouco eu tô voltando pra live da manhã. Beleza? Tamo junto também.